A gente já está aqui com o Elivaldo Barbosa nessa terça-feira para falar um pouco de política e ele vai começar falando sobre encontro, né, para o próximo quarta-feira amanhã, que é feriado aqui no Piauí, mas em Brasília não é feriado e a bancada federal vai trabalhar, né, Elivaldo? Bom dia. É isso, Neyara, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira. É isso mesmo, Neyara. O deputado federal, Átila Lira, que não foi nem candidato, mas ele está em plena atividade parlamentar nesse encerramento, eu diria assim, da vida pública do parlamentar biauiense. E ele convocou para amanhã, em Brasília, uma reunião que será semipresencial, uma parte que estiver lá acompanhando de lá, que estiver aqui acompanhando aqui de forma remota. Mas a reunião tem o objetivo de traçar os planos da bancada federal piauiense, os dez deputados e os três senadores, com vistas ao orçamento geral da União Neyara para 2023, que são os deputados atuais e os senadores também. É a bancada que está lá em Brasília, no Congresso Nacional. E eu conversei com o deputado Átila ontem, no finalzinho da tarde, já começo da noite, ele me dizia o seguinte, é que vamos tratar das chamadas emendas de bancada. São as emendas coletivas, que envolvem toda uma discussão da bancada para definir o que é prioridade para o Estado do Piauí. Em torno de 270, 280 milhões de reais. E sempre, todos os anos, a bancada se reúne para definir que setor será prioritário para a aplicação destinar esses recursos. Eu lembro bem que teve um ano aí, acho que em 2017, 2018, que estava em pauta a chamada Rodovia da Morte, a BR-135, ali no sul do Estado. E os deputados e os senadores uniram esforços e destinaram recursos para investir no alargamento da estrada. Isso acabou acontecendo, a situação lá é completamente diferente. Então, essa reunião acontecerá amanhã para definir os investimentos em infraestrutura com apoio de toda a bancada. E tem um detalhe, né, Yara? Tem duas dessas 13 emendas que serão destinadas especificamente para projetos originários do governo do Estado, ou seja, o governo, eu já imagino que sob a influência do governador eleito, Rafael Fonteles, e outro da Prefeitura de Teresina, né? O prefeito, o doutor Pessoa, com a equipe, deve ter lá uma prioridade na área de infraestrutura, por exemplo, para indicar a bancada piauiense no sentido de atrair esses recursos via Orçamento Geral da União. É um momento importantíssimo. Não são recursos para resolver todos os problemas do Estado, mas representam uma ação articulada dos deputados e senadores para deslocar recursos, para destinar recursos importantes para áreas principalmente da infraestrutura, no apoio à saúde, à educação e também à infraestrutura mais geral do Estado do Piauí. O deputado, ele chegou a comentar com você se já tem alguma proposta, algum projeto que eles já imaginam colocar toda essa força, todo esse foco dessas emendas parlamentares? Olha, existe, como você disse bem, Yara, um foco. E eu percebo, na conversa que eu tive com o deputado Atila, que saúde, saúde e segurança merecerão uma atenção especial nessa reunião de amanhã, porque são dois setores que são bastante debatidos, a campanha eleitoral mostrou isso, e há necessidade de muitos investimentos na área da alta complexidade, da interiorização dos serviços de saúde, da segurança da mesma forma. A infraestrutura rodoviária é importante, sim, mas é preciso estabelecer prioridades. As emendas, o orçamento do DENIT, do Ministério do Desenvolvimento Regional, poderão atuar também neste sentido. Mas eu percebo que segurança e saúde merecerão uma atenção especial dos parlamentares piaunienses em relação às emendas de bancada para o exercício de 2023. O relator dessa matéria, o relator do orçamento, melhor dizendo, na Comissão Mixta do Orçamento do Congresso Nacional, é o senador Marcelo Castro, que confirmou naturalmente presença, e ele estando lá na relatoria do Orçamento Geral da União, com certeza terá um olhar também muito forte para o estado do Piauí, para privilegiar o estado do Piauí nessa parte dos recursos através do OGU. Esse vai ser um encontro só de deputados federais? E senadores. E senadores também, né? Exatamente. Deputados e senadores. Ok, Alivaldo. Então, vamos esperar aí para ver qual vai ser o destino dessas emendas parlamentares aqui no próximo ano. O deputado Átila, que é coordenador da bancada já há algum tempão, vai se despedir também. Acho que o clima também já vai ser esse. Nós teremos uma bancada renovada, seis novos parlamentares, seis novos deputados estaduais, e também o senador, que vai entrar também, o senador Wellington Dias. Então, nós teremos sete integrantes novos da bancada federal a partir de 2023. Bom, mas no 2023, eles já vão preparar o Orçamento para 2024. Bom, seis novos, mas que já, por exemplo, o deputado Átila Lira está abrindo mão... Sai e entra o filho, né? Sai e entra o filho, né? Aí entra também Júlio Arco Verde pelo Progressistas, são os dois do Progressistas, e é também... Seria a vaga da deputada Iracema Portela. Mas entra o deputado Júlio Arco Verde, que é outro parlamentar, tem outra visão, apesar de ser do novo partido, não tem ali ligação familiar, digamos assim. Mas também o deputado Castro Neto, filho do deputado Marcelo Castro, que é o relator do Orçamento, também não vai ter muita dificuldade em se entrosar lá em Brasília em relação à atuação parlamentar. E há outros, o deputado Jadiel Alencar, também será uma novidade, Francisco Costa, Florentino Neto. Então, são seis parlamentares que passam, novos parlamentares que passarão a compor a bancada federal piauiense, mas a partir de fevereiro de 2023. E já vão assumir, já com essas emendas determinadas pelos parlamentares deste ano. É, deste ano, exatamente. Esses parlamentares, alguns que não vão ser mais deputados, mas deixarão lá suas emendas e, naturalmente, vão acompanhar o empenho, a destinação e a alocação desses recursos. Elevado, vamos falar agora dessa corrida presidencial. O dia 30 está aí, já está em cima, né? É verdade, e não para, não é? Os dois candidatos, Bolsonaro e Lula, focam hoje em agendas do sul do país. E vai ser assim, eu acho que as viagens aqui pelo Nordeste serão mais reduzidas nessa reta final da campanha. O Sudeste é que está mesmo na mira de Lula e Bolsonaro. Mas o Piauí e os apoiadores estão atentos também. Depois de um fim de semana bastante movimentado, e nós mostramos toda a repercussão ontem aqui dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o governador eleito, Rafael Fonteles, ele assume definitivamente aí essa coordenação da campanha de Lula no estado do Piauí. E publicou nas redes sociais, Neyara, uma programação de viagens. As caravanas pro Lula, sob a liderança de Rafael Fonteles, volta ao interior do Piauí. E já a partir de quinta-feira. E tem que ser logo mesmo, porque na próxima semana a campanha já acaba. E começa já na quinta-feira com visitas nos municípios de Altos, aqui na região de Teresina, e Água Branca. Mas aí percorrer também, não dá pra percorrer município por município. O tempo tá muito curto, faltam 12 dias apenas para a eleição. E a campanha já termina no próximo sábado, passando esse no próximo. E aí serão priorizadas as principais cidades. Picos, Floriano, Uruçui, São Raimundo Donato. E o encerramento da campanha, Rafael Fonteles defendeu, e será dessa forma, será parecido com o encerramento da campanha do próprio Rafael aqui no estado do Piauí. Será em Teresina, numa caminhada da Assembleia Legislativa com apoiadores e terminando ali no adro da Igreja de São Benedito. Então a campanha dos aliados de Lula já está prontinha, definida e começará a campo no interior do estado já a partir da próxima quinta-feira. Elevaldo, qual vai ser o último dia de campanha? Até que dia? Pode ir até sábado. Sábado? Passando esse aqui no próximo, né? Porque nós estamos a 12 dias da eleição. A propaganda eleitoral termina na quinta-feira, também na próxima semana. Mas a campanha, pedir votos, fazer carreata, como isso, até sábado à noite pode fazer. Dia 29. É dia 30, né? Dia 29. Dia 30 é o domingo da eleição. Dia 30 é o domingo da eleição. Correto. Exatamente. Mais alguma informação que você queira dar do mundo político? Assim, está em Brasília, já foi submetido ontem a uma cirurgia no olho, hoje será submetido a uma cirurgia no outro olho, olho direito, o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães. Passa bem, aí uma foto que ele já enviou, postou em suas redes sociais, com esse óculosão aí para proteger bem a visão no pós-cirúrgico. Ele faz um tratamento muito rigoroso da visão, ele que tem algumas complicações nessa área aí, mas ele me informou já hoje pela manhã, que foi bem sucedido na cirurgia de ontem e hoje será submetido no outro olho e acredita que vai dar tudo bem. Ele até perguntou que ele realmente precisa estar com a visão bem apurada, porque ele saiu do Republicanos e tem que olhar bem direitinho para qual partido ele vai. Segundo ele, é o MDB, mas com a visão totalmente apurada, uma visão de águia no campo político, seguramente que vai orientar o vice-prefeito nos próximos passos na política. Ele que não está nos planos dele deixar essa atividade. Ele pensa, junto com o grupo que ele lidera aqui em Teresina principalmente, seguir forte na atuação política. Robert Rios deve retornar ainda esta semana para suas atividades na vice-prefeitura e já nessa articulação político para migrar para o MDB, né, Yara? Ok, agora eu o que quero comentar com você. Você viu que a gente já falou aqui no Notícia da Manhã sobre essa estreia que a gente vai ter aqui, que é a fronteira, né, Gene Papo, a fronteira da independência, que é uma série que vai ser, vão ser vários episódios que vão ser exibidos aqui em primeira mão pela TV Cidade Verde. É uma série, né, dos diretores aí, Alexandre Melo e Chico Rasta. Foi toda gravada aqui no Piauí, inspirada na batalha do Gene Papo. Eu acho que é um marco na história da televisão regional, da televisão piauiense, esta série que descreve com detalhes uma série histórica sobre a batalha do Gene Papo. Maravilha! E essa estreia, nossa pré-estreia vai ser no dia 19, no Teresina Shopping, às 7 horas da noite. Eu estou falando dessa estreia e a nossa estreia aqui, fica ligado, é no sábado, às 18h15, tá? Os primeiros episódios vão ser no próximo sábado. Agora eu já estou querendo falar agora com vocês sobre essas imagens aí, que já é outra parte, né, dessa comemoração do dia do Piauí, que é a nossa viagem da independência. São duas coisas. Essa é a viagem da independência e a nossa segunda parada, Elivaldo, é agora dia 19. Então, no dia do Piauí, né? Dia do Piauí. Programa especial, a Neyara preparou com muito carinho, com muita competência, com toda a equipe que ela participou, comandou. Então, olha, um programa super especial. É a segunda passagem. Teve ano 7 de setembro e amanhã será o 19 de outubro. Eu conversava com a Neyara agora há pouco, antes de entrar aqui para o Notícias da Manhã, gente, tem inclusive expressões que a gente usa, muito, é muito, bastante intensidade até, que poderá sofrer correções históricas amanhã, né? Afinal, o Piauí aderiu ou ele proclamou a independência? Olha, exatamente. O professor Giderot, ele tem a defesa disso aí, né? Então, ele já chega para a gente e já diz, olha, Piauí, Parnaíba, proclamou a independência do Brasil aqui no Piauí. Foi a primeira cidade a aderir a esse movimento, né? E aqui no Piauí. Então, a gente olha, esse material que você está vendo aí é o inventário de Simplício Dias da Silva. Maravilha. É um documento histórico, né? Exatamente, a gente teve uma autorização especial, tivemos a consultoria do professor Fonseca Neto, esse historiador, esse professor que conhece muito bem, dá uma aula para a gente sobre a história do Piauí. E a gente, a gente imergiu aí nesse universo, viu? Em busca de documentos, documentos que contem, contassem um pouco mais da história. E a gente foi até Parnaíba também, olha aí, Porto das Barcas, é um Porto Salgado, sabia que era conhecido? É uma das docas. Aí, Elivaldo, por exemplo, os navios de Simplício Dias, eles atracavam aí. Maravilha. A gente saiu com a... Saia para a Europa. Ele entrava aqui, exatamente, os barcos de Simplício Dias. Porto das Barcas, era um Porto mesmo para valer, né? Porto Salgado, se falava. Eles ligavam lá para o mar depois, né? Exatamente. O Brasil, o Piauí exportava carne para a Europa e tudo. Então, Simplício Dias da Silva, um personagem histórico da maior relevância, né? E a Neyara vai trazer em detalhes a trajetória de Parnaíba nesse movimento de independência do país. Isso, maravilha. Então, você está... Imperdível. Imperdível. Você fica ligado, tá bom? Ah, com certeza. Não tenho dúvida. E você que está em casa, fica ligado também. Um e meia da tarde, o nosso especial, que a gente fez com muito carinho, com muita dedicação, com muito trabalho para trazer um pouco da nossa história. Afinal, né, Neyara? Está no hino lá, né? Quando a pátria pedir liberdade, o primeiro que luta é o Piauí. Vamos lá, então. Bonito, hein? Chama a sua atenção, viu? Essa frase bonita. Imperdível. É isso aí, imperdível. Então, obrigada, Elivaldo, pela sua participação aqui. É isso. E até amanhã, viu? Até amanhã, né? Não tem folga, não. Amanhã, a gente está aqui. Já estou... Eu já assinei o ponto antecipadamente. Gente, não bate nem ponto, gente.